Estamos ao vivo, imagino que YouTube, entrando também na Twitch, se você entrou, ouvi a recomendação do André Reni, muito obrigado, estrando agora uma coluna diferente nesse canal, tanto de YouTube quanto Twitch, porque eu vim entrevistando jogadores que estão jogando no exterior, que estão buscando seu espaço, mas um trabalho antigo meu, era já da divulgação para o atleta que pendurou a chuteira, como é que está a vida dele depois da bola, quais são os projetos que ele anda fazendo, e eu tenho uma honra enorme de ter aqui como estreando o quadro, um cara que rodou bastante, teve sucesso em um monte de lugar e está com um projeto muito legal, Simval, seja bem-vindo. Obrigado aí, é um prazer estar podendo falar da vida, falar do após futebol, que o jogador em si não acredita que um dia termina a sua carreira como atleta profissional de futebol, eu costumo dizer que a novela das oito acaba e ele tem que acordar para isso, e é o que acontece, é igual uma novela das oito, ela termina para o outro poder vir. E quando acabou a novela para ti, você já sabia que ela estava nos últimos capítulos ou não? Ah, cara, eu percebi quando você já não conseguia, você mesmo sente que você não consegue mais jogar o nível que você está acostumado, você já não ganha mais o que você estava acostumado a ganhar, e você já vê a dificuldade para poder recuperar a sua parte física, para recuperar dos treinamentos, já é mais complicado, e eu com 37 anos, depois de ter tido uma cirurgia no joelho de ligamento cruzado posterior, eu vi que tinha, chegou ao limite, e eu precisava também cuidar da minha parte dentro da minha casa, com meus filhos, ajudar minha esposa a acabar de criar meus filhos, sabe? Então foi onde eu, difícil de aceitar, mas foi complicado logo no início. E vamos já puxar o gancho, ele que a gente estava conversando outro dia, vamos ver, se não tiver com áudio, a gente até imita, né? Vamos lá. Vamos ver, senhor, agora. Ele é demais, né, cara? Ele, que eu digo, é o neto, né? Ele é como o Renato Gaúcho, né? Ou você ama, ou você odeia, né? Exato, não dá para ficar indiferente. Não dá, não dá. Eu tenho um neto de amigo, e ele, no dia da inauguração do meu empreendimento, ele fez um merchan para mim ali, e me ajudou bastante, como sempre fez, sabe? E eu, as pessoas perguntam por que eu fiz essa suíte aí, sabe? Então, eu falo que isso é igual a erva daninha, né? Tem tudo quanto é lugar esse povo aí, entendeu? Sim, mas é, mas é. E ficou bem utilosa, cara. O neto me ajudou doando as camisas do título de 90, autografada por ele, então foi legal, ficou legal, na inauguração ficou muito boa com esse, com essa moral que ele me deu. Estou até aproveitando que estou comentando aqui no canal do André Reine aqui. Vamos lá, bora lá. E, pô, como é que você descobriu que você ia pendurar a chuteira, que a novela ia acabar, e que o próximo passo seria com o empreendimento que você tem hoje? Na verdade, eu... Explica aqui, explica para a galera aqui. O pessoal só viu, canguru perneta, um, dois, três, quatro. O que você faz hoje, Silvão? Eu, simplesmente, eu sou proprietário de motel, né? Eu vivo hoje disso aí, hoje eu sou empresário desse ramo, né? De hotéis e similares, e eu comprei motel em 2002. Eu estava jogando no Fortaleza, e eu tinha esse sonho desde 99, e aí eu fui ajeitando as coisas, e comecei a construir um motel, e aí parei, e eu acabei comprando os outros que tinha na cidade aqui, coloquei meu irmão para trabalhar, e eu fui jogar mais ainda, mais uns cinco anos, né? Falei, deixa eu, já que estão querendo eu ainda, então para que eu vou parar? Então, eu com 32 anos eu comprei a minha independência financeira, mas fui ainda queimar cinco anos de lei ainda, e a hora que eu vi que as coisas estavam complicadas para ambas as partes, e eu falei, ó, deu, mas não é assim tão fácil não, sabe? Você fala assim, ó, parou, você não acredita, você não quer acreditar, e eu resolvi parar, e aí eu sofri muito, você não aceitava, até um dia que eu recebi um e-mail, não sei de quem foi, não lembro tanto, que dizia assim, a sua vida não acabou, o teu ciclo como atleta profissional de futebol termina, agora vai se iniciar o novo ciclo da sua vida, como empresário, como de repente um pai que você nunca foi, por causa da ausência, você vai ter escolinha de futebol, vai ser empresário de futebol, então, porque miseravelmente você vai ter mais 35 anos de vida pela frente, então se prepare para isso. Aí foi onde eu realmente tranquilizei e falei, ó, vou me apegar a outras coisas para poder não sofrer tanto que, em relação à novela das oito. Não, e pô, está indo bem, né, Cival? Ah, cara, eu não tenho o que reclamar não, cara, eu logo de cara eu comecei a me apegar as decorações do motel, né, eu aprendi a colocar um papel de parede, eu aprendi a decorar, fazer decorações com LED, e eu fui me aprimorando, e hoje eu adoro, cara, eu entro dentro de um apartamento assim, quando eu estou reformando, eu falo para o meu irmão, a parte grossa é com você, e eu quero uma tomada aqui, uma tomada ali, que eu quero ver essa luz acendendo aqui, essa dali, e meu irmão falou, pô, mas você quer? Se vira. E quando acaba essa bagunça toda, entra eu, eu entro para poder ver onde é, que tipo de cadeira que serve ali, que tipo, se o ar-condicionado é o ideal para o ambiente. Não mudou muita coisa, né, Cival? Você entra para finalizar, né? Para finalizar a coisa, eu sou finalizador, entendeu? E eu entro, depois eu não tenho pressa ali, eu me realizo. Sabe, eu não tenho pressa de jogar bola, a bola eu jogo muito pouco hoje, né, adoro um tênis, para poder não ter dor de cabeça com ninguém, não ter, se tiver de errar, você vai errar com você mesmo, vai se xingar, então foi uma das ocupações que eu descobri para poder aceitar que tinha terminado o meu ciclo como atleta profissional. Agora, você voltou para a tua terra, né? Voltei. Foi programado, foi acidental, você via que tinha potencial para o negócio em Andradina, como é que foi? Eu não sei, não sei se foi em 87, mais ou menos, aí a revista placar era muito forte, né, a gente via isso muito. E eu jogava na época do Juventus ainda. E eu vi que, se eu não me engano, o Mendonça, Botafogo, Palmeiras, tudo, ele tinha um motel em Sorocaba. E eu, aquilo me tocou, eu falei assim, ó, um bom empreendimento, isso aí é uma boa coisa. E aquilo foi crescendo dentro de mim, foi crescendo dentro de mim, e foi onde eu fui procurando fazer isso. Como eu tinha o meu irmão para poder cuidar das minhas coisas, eu comecei comprando gado, do gado me rendeu muito bem, quando eu vendi os gados eu fiquei numa situação muito boa, e logo de cara apareceu os motéis para comprar, sabe? E foi onde eu falei, ah, agora é meu momento para poder fazer isso aí. E aí, quando eu terminei de jogar ainda, eu fiquei em São Paulo mais ou menos um ano, tentando ficar no meio da bola, mas as portas não se abriram, eu passei estagiando na portuguesa uns dois meses, eu vi que as portas não iam se abrir, e eu falei para minha esposa, olha, aqui nós somos mais um no meio da multidão. Aqui nós moramos bem, num apartamento de dois por andar, com duas vagas de garagem, só que nós temos mais um, nós não, e então, se quiser, nós temos uma casa boa, nós estamos no interior, eu não sei se nós vamos gastar mais ou menos, mas a nossa qualidade de vida vai ser outra, porque se eu tivesse conseguido ficar no meio da bola, era uma coisa, como eu não estava conseguindo, então eu ia ter que refazer toda a minha vida como tivesse começado o jogo de jogar futebol, e eu não queria isso mais para a minha família. Aí minha esposa falou, não, vamos embora, vamos criar nossos filhos no interior, aí eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, meu irmão se assustou, né, porque falou, pô, vai tomar meu lugar, eu falei, não, continuo trabalhando aí, que eu sou aposentado. E aí foi onde a gente acertou-se as coisas e cada um no seu espaço para a coisa progredir. É, eu sou, bom, estou falando de São Paulo, capital, mas eu tive a oportunidade e o prazer de morar no Vale do Paraíba, morar na região de Campinas, e putz, o interior de São Paulo é muito bom, né, acho que para criar família, segurança, tipo, tem uma qualidade de vida muito boa, né? Hoje em dia não tem mais segurança em lugar nenhum, né? É, não, mas comparávelmente. Comparável, né? É, acontece do mesmo jeito, porque tiraram os presídios das capitais e trouxeram para o interior, né? Então, a confusão é do mesmo jeito. Mas, com certeza, hoje mesmo eu terminei de jogar meu tênis, era mais ou menos umas sete e meia, né? E aí eu vi que o pessoal do meu grupo de 91 da Taça São Paulo estava pedido usar para poder entrar numa live coletiva lá e tal, e eu entrei e vim do clube aqui e falei assim, olha, agora eu vou mostrar para vocês que moram na capital, como é que funciona o interior. Eu estou saindo agora, vou sair de moto, e você vai ver o quanto tempo que eu demoro do clube até na minha casa. A hora que eu cheguei em casa, eu falei, não acredito, já chegou, eu falei, cheguei, eu moro oito quarteirões, oitocentos metros do clube, aqui não tem coisa longe. Sim, você atravessa qualquer cidade em 15 minutos, né? Estourando. É, você sabe que você sai, olha, eu vou entrar no serviço sete e meia, você pode sair às sete e quinze, que às sete e meia você está lá. Nós não temos esses problemas, sabe? Então, o interior é bom por causa disso aí, não tem esse caos dos trânsitos, né? E me fala uma coisa, bom, quem pesquisar, quem lembrar, vai ver que você passou por um monte de clube. Sua passagem é mais longa, contínua, foi na Suíça ou não? Foi na Suíça, três anos. Como é que foi lá? Cara, o cara tinha que ser um homem pra ficar, viu? Eu cheguei logo depois da portuguesa, em 94, passei seis meses, o Lugano não tinha pago a portuguesa, a portuguesa pediu pra que eu não voltasse mais em dezembro, e eu falei, não, eu tenho que cumprir contrato, fiz contrato de três anos, e aí voltei, e nesse período antes aí, minha filha nasceu por lá, e eu criei um laço com a Suíça em relação a isso, a madre da minha filha de lá, e quando eu cheguei lá, eu falei, pô, a minha perspectiva, eu saí daqui praticamente no meu auge de carreira, né? Pô, saí da Comeboy em 93, no Botafogo, vim pra portuguesa. Peraí, continua aí, deixa eu só ver o negócio aqui, peraí. Eu era considerado praticamente um dos maiores atacantes do país, naquela ocasião ali, né? Eu era um dos principais, e eu falei, pô, eu vou pra Europa pra poder, tô na Suíça, no meio de tudo, eu vou pra qualquer lugar. Na hora que eu cheguei lá, eu vi que Mauro Galvão tava lá já fazia seis, não, Mauro fazia quatro anos que tava lá, tinha saído de uma Copa do Mundo da Itália, e tinha ido pro Lugano. Tinha o Paulo Andreoli, que jogou no Fluminense no tempo, o Rambdestro, e os caras não conseguiram sair de lá, e eu falei assim, rapaz, tá uma coisa errada aqui, se o Mauro Galvão não conseguiu sair, eu me ferrei. E aí a coisa foi com a dificuldade danada, e até você se adaptar ao futebol europeu, eu, mas aí foi, cara, eu falei, não, eu tenho que ficar aqui, porque eu não tenho o que reclamar, não, porque foi um alicerce pra minha vida pessoal, eu pude, eu tinha eu pra minha esposa, minha esposa pra mim, e a minha filha nasceu logo em seguida, então eu fortaleci muito o meu casamento, que eu tinha apenas casado já fazia três meses só, né, então deu um alicerce pra mim, só que chegou com três anos, os caras queriam renovar, e eu falei, aqui eu não fico, chega, chega. Cara, e o impressionante é que quando eu vim pro Botafone em 97, eu vim ganhando três vezes mais do que eu ganhava na Suíça, aí eu comecei a me perguntar o que que eu fiquei na Suíça esse tempo todo, o futebol brasileiro começou a pagar de um jeito que eu... Foi, aquele período da segunda metade dos 90, a primeira metade de 2000, né, foi um negócio que, pô, só tinha craque aqui, não. É, cara, e quando eu saí aqui da portuguesa, eu na época, pra você ter uma ideia de proporções, eu ganhava muito bem, eu ganhava 5 mil dólares, quem ganhava mais era Bebeto e Romário, os caras ganhavam 8, então você imagina, eu ganhava muito dinheiro, e que hoje não é nada, né, você imagina 5 mil dólares pra jogar hoje, devido a proporção desse avião, né, e eu, eu mesmo assim, eu fui pra Suíça pra ganhar 12 mil dólares, aí passados seis meses, qualquer pangaré ganhava 12 mil dólares, e eu falei... Não, é, abertura econômica após Copa 94, assim, globalização, começou um negócio maluco, né, maluco, maluco, botou Romário, botou uma galera, botou... Porra, eu falei assim, foi um erro de estratégia, mas aí não tinha jeito, cara, você tinha que cumprir o contrato que tava feito, é o que eu te falei, cara, eu aprendi muito, eu aprendi muito... Agora, por que que era difícil sair de lá? Pelo seguinte, porque eu fui muito caxias, no sentido de... Uma, que os caras tinham meu passe, e eu vinha pra cá, e eu não procurei também de... Eu achava que é o seguinte, eu coloquei na cabeça, eu aqui, eu ia ganhar até mais dinheiro, só que com certeza eu ia gastar muito mais, porque o jogador em si, ele se torna meio que aloprado, ele gasta com carro, ele gasta com coisa muito supérflua. E ia ser comprando uns Tempras, uns Ômega na época, né? Mas é por aí, na época era Tempa Gurundi, aquela coisa toda, eu acho, cara, que o jogador ele perde a noção, na Suíça eu vejo que eu aprendi o valor real do dia, não é porque saiu uma televisão nova que eu sou obrigado a comprar ela, o sofá meu eu só vou trocar a hora que ele estiver rasgado, entendeu? O meu celular, a hora que ele quebrar, eu troco, não é pelo modílio que saiu 11 ou 12, o caramba, 4, então, o cara falou assim, igual, o Mauro Galvão na época ele ganhava 25 mil francos, o pessoal perguntava o que ele fazia com tanto dinheiro, entendeu? Porque os caras... É porque todo mundo ganha parecido, o Estado Banca quase tudo, você vive de lazer gratuito, que é saudável, tipo... Ó, o salário mínimo é 1.800 francos, 1.800 francos, os francos hoje, mais ou menos, se você tem uma ideia, é uns 6 reais, você vê quanto é o salário mínimo na Suíça, e o cara é um assalariado, cara. Eu, um fato interessante, quando eu cheguei na Suíça, assim, tinha uns 5 dias, eu fui comer um McDonald's, cheguei lá, era 9 francos, eu voltei pra trás e falei, não vou comer isso aí, porque aqui no Brasil era 1 real. E, porra, não, daqui a pouco minha mulher falou assim, ó, vem cá, você tem que prestar atenção que você não ganha mais em real, você ganha em francos, então você vai gastar em francos. Não adianta você fugir disso, mas se é que te assusta, sabe, aquele impacto da coisa assim, te assusta pra caramba. Mas a Suíça me deu uma missão de vida, um povo fantástico, país, mas as pessoas falaram, você voltaria, voltei já pra passear, mas pra jogar, não recomendo pra ninguém. Eu, de repente, eu fui pro time. Mas será porque mudou o mercado? Porque era mais equilibrado, antes com menos abertura econômica, tipo, os times não tinham tanto mais grana quanto o outro, né, na Inglaterra você tinha um Nottingham Force campeão da Europa, você tinha time servo campeão da Europa, você tinha um Olimpique Marseille, tudo bem que o Olimpique Marseille teve uns gols, mas enfim. Mas era mais equilibrado, né, não sei, o que que acontecia lá na Suíça, por exemplo? Pra você ter uma ideia, o meu feito maior lá, foi nós termos eliminado a Inter de Milão na Copa UEFA, dentro de San Francisco. Tem, é outra realidade, hoje o Lugano não é eliminado ali. Pô, eu cheguei, nós somos o primeiro, nós pegamos um time de Luxemburgo, né, chamado Joanes, que é tipo, em francês, é Juventus. Juntos, é. É, aí jogamos contra a Joanes, eliminamos a Joanes, e aí nós pegamos logo de cara a Inter de Milão. E nessa época o Roberto Carlos jogava na Inter de Milão. E eu só vivia eu e o Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos morava em Como. O Lugano é o lado italiano, né, da Suíça, né? É, é. O Lugano é 20 quilômetros da Itália, que justamente a divisa da Itália pra Suíça é Chiasso e Como. E eu morava a 70 quilômetros de Milão. E o Roberto Carlos, ele jogava no Inter, só que ele morava em Como. Então a gente vivia sempre juntos ali. E a gente, primeiro jogo contra o Roberto Carlos, ele fez um a zero, aí nós empatamos, aí nós fomos pra San Siro. E faltando seis minutos, o Chileninho jogava no meu time e fez um gol de falta lá com uma falha do Palhuca. E nós eliminamos, pô. Nós eliminamos um gigante, sabe? Eu lembro... Aí que tá, você tem que ter estrutura. Eu lembro que na época a nossa premiação foi 12 mil dólares pra cada um. Então, você imagina. Um, dois jogos pra um. Entendeu? Então, aí nós pegamos Slávia Praga, aí cheguei na República Tcheca, pô, aí todo mundo saiu pra comprar os cristais de boêmia. Eu falei, o que que é isso, gente? Eu saí de Andradia, do interior de São Paulo, eu não sei o que que é cristais de boêmia. Aí os caras, todo mundo comprando, comprando, pô, eu fui comprar um negocinho desse tamanzinho assim, um carrinho de bebida. Ah, comprei, né? Pô, eu comprei, entendeu? Eu comprei o cristais de boêmia, aquela coisa toda. Fui conhecer a cidade de Praga, fantástica, fantástica, Cris. Aquelas igrejas de 1800 e alguma coisa. Aí jogamos em Praga e primeiro nós perdemos de 1 a 0 em Lugano, aí depois nós somos eliminados ali em Praga porque a gente patou 0 a 0, sabe? Então, o meu feito maior em relação a Lugano foi isso aí. E eu não conseguia entender como é que funcionava. O treinador tinha um jogo que eu era titular, o outro eu não era. Porque ele falava que contra time francês eu servia. Contra time alemão era o outro. E aí muitas vezes eu contra time alemão... Você era o cara mais ágil, ele era um cara mais tranquilo, durão, assim. Tinha vez que tinha time alemão... E você sente quando as coisas parecem que não acontecem. Cara, eu subia, ganhava de cabeça, eu ganhava embaixo, não sei o quê, a bola sobrava pro croata que jogava junto comigo pra ele fazer o gol. Eu corria, eu dribrava, eu fazia um... Na hora de fazer o gol, alguém dava um toque e sobrava pro croata. Falei, rapaz, não é possível. Você fazia tudo, só que a bola não sobrava pra você, sobrava pro croata, cara. E o croata é aquele cara que te... Sabe aquele troço de... Que te sugava a todo momento, cara. E as coisas aconteciam pra ele. Aí você tem que saber que não é seu, né? É pra ele, né? A verdade que é isso. Mas até você ter essa consciência é... É complicado. Ué, chegou a galera aqui do André N, hein? E a galera do André N normalmente é uma galera mais nova, né, Simval? Simval, quando o pessoal te pergunta... Pô, quem foi Simval no futebol? O que você conta, Simval? Porque eu sou mais velho, vai, que a galera é que vem de... Não, é, é. Porém, é bom que parece mais novo, né? É, 19 anos aqui, ó, pô. 19, a galera, você tava pendurando chuteira, né, Simval? O que você tava há 19 anos atrás? Você tava... Você tava no São Caetano, não? 19 anos atrás, eu tava... Pô, 19 anos... Que ano era isso, pelo amor de Deus? 2002. 2002? Tá com o século XXI já, cara, pô. Não, cara, 2002 eu tava no Fortaleza, tava em Fortaleza, eu tinha saído do São Caetano e tinha ido pro Fortaleza, sabe? Aí, ó, outro aí, ó, com 14 anos. 14, é, meu, não sei nem conversar com o rapaz, mas muito obrigado pela audiência, né? Eu vou te falar um negócio pra vocês, é, eu... A minha posição, pra quem não sabe, eu fui centroavante e gostava de fazer uns gols, principalmente, eu... Eu era melhor de cabeça do que no pé. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Isso aqui, ó, eu gostava de fazer isso aqui, entendeu? De fazer gol no Maraca. Eu joguei muito tempo ali, eu fui... Eu sou, até hoje, o maior artilheiro da Taça São Paulo. Eu tenho 12 gols em 8 jogos, são 30 anos que ninguém bate meu recorde, que na época eu tinha o Denner na minha vida, e aí eu fazia uma média de 40, 50 gols ao ano com o Denner do meu lado, sabe? E uma satisfação danada. E depois eu fui campeão da Comebol pelo Botafogo, o único título praticamente internacional que o Botafogo tem. Eu fui artilheiro com 8 gols, eu fui também, eu tirei o Curitiba da fila de 10 anos no Campeonato Paranaense, no Novo Horizontino eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 18 gols, e só pra vocês terem uma ideia, eu joguei em 30 clubes. Eu joguei em Dubai, joguei na Suíça, eu dei uma rodadinha boa. É, então... Fazendo o gancho dos meus outros vídeos falando de gente que girou o mundo, você girou... O mundo numa época que o pessoal não girava tanto, né, Silvio? É, hoje em dia, os clubes fazem contratos de 3 anos, aquela coisa toda. Antigamente não tinha, por causa da lei... Antes da lei Pelé, os clubes eram... Você era dono mesmo, né? Não, ele tá perguntando se eu joguei no Remo. Não, eu joguei no Paissandu. Ih, jogou no Papão, rapaz. Eu joguei no Papão, eu fui campeão em cima do Remo. Ó, isso aí, ó, o terror simval. Isso aí, a torcida do Fortaleza, ela cantava isso aí, cara. A maior satisfação do mundo era quando eu abraçava o Clodoaldo. Não sei se você vai lembrar do Clodoaldo, meio esquerda do Fortaleza, um baixinho. Ele era terrível, perninha esquerda. Jorge, pra você ter uma ideia, eu tentava passar pro Clodoaldo, que o Fortaleza pra ele ficou pequeno. A torcida cantava assim, ó... Clodoaldo é bom de bola, o baixinho é o cão. Quando pega o Ceará, deixa a asa agar no chão. O mínimo é o campo, ele é goleador. Uh, terror, Clodoaldo é matador. Cara, e ele não tinha... Praticamente, ele morreu ali... Cara, ele era fantástico, ele era muito bom, cara. Aí a torcida do Fortaleza cantava assim... Uh, 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 uh... Uh, terror, Silval! É umas coisas que te... É bom demais você lembrar esses troços, sabe? É, do coxa. Aí então, Silvaldo, cara, você tem um histórico muito interessante, né? Que você conseguiu marcar clubes de regiões muito diferentes, né? Cara, o que que... Cara, a única... Perguntaram contra aqui e você jogou de craque na época. Depois quem pegar o resto do vídeo vai ver, ele eliminou o Roberto Carlos na Copa UEFA mas, puxa, pegou é é pra você ter uma ideia o único estado que eu não consegui jogar foi no estado de Santa Catarina hoje tem um monte de clube, né que é curioso, né e eu em Santa Catarina, eu não consegui jogar em nenhum dos clubes você vê, no Rio Grande do Sul eu joguei no Grêmio e joguei na Ubra eu perdi um campeonato gaúcho pra Ubra com a Ubra pro Inter de Porto Alegre até então, a culpa minha eu tava marcando o Nilmar e aí ele me antecipou e fez o gol da vitória aí, em relação a isso aí depois vim pro pro Paraná, né também e eu rodei muito, pra você ter uma ideia aproveitando eu tava falando pergunta, mas a galera empolgou aqui é verdade você começou na Lusa, marcou a história na Lusa eu até, você viu uma hora que eu virei as costas acontece, eu acabei de mudar de casa e arrumando as caixas algumas caixas, tá uma zona eu achei o álbum do Campeonato Brasileiro de 1993 93 93 é pra você ter uma ideia, né ele tá perguntando qual time você se sentiu mais adaptado durante sua carreira hoje em dia pode falar, né que aposentou, né você sabe o que a gente deixa mais à vontade em relação a isso são os jogadores mais velhos e eu lembro uma passagem quando eu cheguei no São Caetano o São Caetano tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro que perdeu pro Vasco e eu vim pro lugar do Ademar Ademar foi aquele sucesso todo e foi pra Alemanha e o Saúl Klein em torno das casas Bahia me contratou do Vitória da Bahia pro São Caetano e o dia que eu cheguei dentro do vestiário o César, lateral esquerdo que jogou na Lazio na Inter de Milão que mora em na Itália hoje ele falou assim, ó seja bem-vindo aqui nós estávamos precisando nós estamos precisando de você que você tem que nos ajudar viu rapaz, que seja feliz então o cara já te deixou em casa sabe então isso pra mim me marcou muito uma coisa que eu fiz ao contrário quando o Ian saiu do do Fluminense e foi pro Curitiba e eu não só eu como quem jogou sabe você se sente dono do clube determinado você passa muito tempo daqui a pouco você pensa que você é dono, né o Ian chegou pra se apresentar antes de todo mundo se trocou e colocou a roupa ela no cabide chegou eu simplesmente veio de perguntar ou não pergunta nada tira do cabide e põe lá eu fui gritar ó quem colocou quem está colocando essa roupa aqui entendeu aí eu peguei ele falou fui eu ele tirou a roupa então eu já fiz o cara chegar passar constrangimento totalmente errado depois o cara se tornou um dos meus melhores amigos dentro do clube então pra que que eu precisava fazer isso aí era simplesmente ter tirado mas não você se acha dono né e você não é dono de nada você passa e vem outro no seu lugar é mas é que ainda mais o cara que faz o gol né acho que tipo marca muito né então é é isso que eu falo você tem que ter uma estrutura muito grande você se perde muito rápido cara você não consegue finalizar tua carreira justamente por causa disso a cabeça não vira e mexe a cabeça não te ajuda só que você ainda durou bastante né a gente até falava no ano passado ainda o jogador naquela época as dificuldades físicas pegavam muito mais eu tô querendo por exemplo falar com o índio e o Santos tô quase fechando papo com ele com o Ademar também a gente fala pô o Bronquete me ferrou é um negócio que hoje em dia é impensável né é mas é pra você também e você durou muito e em clubes grandes né acho que isso deve ter sentido muito aposentar pô mas foi difícil cara foi difícil eu virava as costas quando tinha futebol eu não aceitava que realmente a novela das oito tinha acabado em relação a isso sabe é complicadíssimo você chegar ao ponto eu acho que o jogador ele tinha que ter a noção de se preparar o cara se preparar pra parar e o cara também que quisesse manter isso não foi o meu caso onde eu sofri se ele quiser ficar no meio da bola ele já tem que se preparar dois, três anos antes se juntar a um amigo de confiança dele pra que possa fazer uma comissão técnica junto eu acredito que hoje é muito mais fácil mas antigamente se eu chegasse no treinador e começasse a perguntar muito pra ele sobre a parte tática ele simplesmente ele ia ficar meio estranho comigo ia querer me mandar embora ia querer me isolar porque falou você você tá perdendo o interesse de jogar bola o que aconteceu você quer meu lugar alguma coisa assim e hoje em dia tá muito difícil eu tava conversando com 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 Diego Jardel que também gerou bem agora tá no mundo árabe ele foi estrela do Havaí jogou também no Botafogo só que ele fez o Botafogo subir e ele a gente conversava a gente teve um papo três horas acho que a gente não vai ficar três horas não a gente refletiu durante muita coisa e uma coisa era que o treinador brasileiro hoje em dia tá muito defensivo mas a gente meio concluiu que ele tá defensivo pela instabilidade do mercado se ele se arrisca hoje em dia o treinador que arrisca é o treinador estrangeiro porque ele não tem amarras com ninguém não conhece mas quem tá aqui já sabe que qualquer coisa imprensa vai pegar no pé torcida vai pegar no pé respondendo até o que o treinador tá perguntando hoje em dia eu tenho até dificuldade em dizer qual jogador tem mais ou menos o meu estilo de jogo porque eu vivia simplesmente dos meias me alimentarem dos laterais hoje em dia os laterais vai e corta pra dentro e chuta pra gol e os meias não existem não tem mais os meias me alimentarem porque hoje os empresários eles falam muito ó quem é vendido quem ganha dinheiro é quem faz gol então muitas vezes se você não tiver uma rascaeta da sua vida ali pra poder ficar te servindo o tempo todo você tem dificuldade eu falo muitas vezes hoje que eu não sei se eu ia conseguir jogar nesse futebol de hoje pelas minhas características que eu dependia muito do cruzamento já que eu era muito melhor de cabeça do que no pé então eu ia ter eu ia ter que levar uma sorte tão grande de pegar um time encaixadinho pra mim poder sobressair se não eu ia ter que entra e sai entra e sai demais se vai o Mandzukit né bola na área lá e gol né pra você ter uma ideia o pessoal reclamava muito do Pedro Raul que é o atacante do Botafogo cara se tiver um time certinho é um baita de um atacante que ia fazer gol pra caramba mas o time do Botafogo faz com que ele de maneira alguma ele consiga jogar não chega a bola é a bola não chega é a bola pro cara né é o Diego Jardim falou a mesma coisa putz cara mas é difícil o cara tá lá na frente o time tem que jogar na defesa porque tá ruim e a bola não vai chegar pro cara a bola não vai chegar pro cara não adianta tipo não tem o que fazer ele foi pro Japão se não me engano agora né precisa até ele já falar que ele é muito ruim não é o Pedro Raul ele não é foi muito bom falou muito bom muito bom nada não até porque o time do Botafogo o time do Botafogo não jogava aí querem falar porque ele foi conhecer a noite do Rio de Janeiro e tal foi fazer isso porque deram brecha pra ele em relação a isso entendeu o time em si não o ajudava em relação a isso agora tava perguntando se os jogadores hoje não não conseguem similar muito a parte de estratégia alguma coisa assim cara não tem estratégia você tem que deixar a vontade pra jogar sabe eu eu não eu não sou contra mas eu nunca gostei do do que o o Fernando Diniz faz eu não gosto ingesta o jogo ingesta o jogo cara não tem ele tem posse 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 de bola mas não faz gol entendeu não faz gol é um time com a dificuldade muito grande de poder fazer gol sabe é as pessoas querem falar não o futebol moderno nada você pode tirar hoje que nós tínhamos nós éramos campeões nas categorias de base todinha do Brasil hoje nós não somos mais então nós estamos regredindo eu costumo dizer uma outra coisa nós tínhamos de primeiro nós não tínhamos o marketing nós não sabíamos fazer e nós tínhamos o material humano hoje nós não temos mais o material humano e nós temos o marketing até o gancho aqui que estão falando para você que jogou em alto nível nos anos 90 quando ainda o país o que você acha que o mundo de lá para cá em nível de futebol nacional caiu tanto para além de craques sendo do país com maior facilidade também então o problema eu vejo que tem muita gente que não é do mundo da bola tomando conta da bola as nossas categorias de base estão cheios de professores que nunca deram um chute na bola como é que você vai explicar para o garoto se você nunca fez você consegue fazer a teoria então está cheio desses professores aí ensinando sem ter a prática da coisa como é que ele vai ensinar como bate na bola como cabeceia e vai para a parte tática então isso que está nos prejudicando sabe para você ter uma ideia o galo quando era dirigente da CBF eu encontrei ele uma vez ele falou o seguinte o maior problema que nós temos hoje dentro da CBF é a categoria sub-15 ele tinha ele estava atrás de um treinador que não tinha ambição de derrubar o do juvenil ou do juniores é porque vai escalando entendeu um cara que tinha uma condição financeira muito boa para que não possa receber suborno porque hoje em dia um garoto que vai para a seleção sub-15 você consegue vender ele muito alto você entendeu então tinha que achar essa pessoa com estabilidade financeira com sabedoria e estava difícil de achar isso aí que o maior problema que tinha era justamente dentro da sub-15 é e que no fim é o que vai alimentar o futuro daqui a 5 anos então nossa esse papo que a gente está tendo hoje é muito parecido com o que eu tive com o Diego Jardel quem quiser ver está aí também na Twitch está no YouTube porque ele fala ele fala coisa muito similar e a gente falava pô o Brasil tudo bem teve o Mundial sub-17 aí se é na Globo no horário fantástico tudo mas só classificou porque era país sede porque na eliminatória não pegou nem a vaga no sul-americano aí você vê meu Deus olha que ponto chegamos né então é nós não temos os clubes agora mudou-se muito de primeiro os clubes eles davam oportunidade para o ídolo porque o cara foi ídolo só que o cara não tinha capacidade nenhuma hoje nós dos anos 90 que paramos de jogar nós fomos estudar nós nós se preparamos para isso só que nós não temos espaço dentro dos clubes porque entrou os professores que tem muita amizade com os empresários que hoje em dia são donos das categorias de base dentro do clube porque categoria de base é cara para você manter ela e o clube fazendo merda a todo momento pagando salários enormes aí e eles não estão percebendo que eles mesmos estão se falindo e não estão investindo na categoria de base em relação a isso aí coloca-se os treinadores de livros que são um braço direito deles e aí o profissional em si ele não tem espaço para isso é curioso você fala de caráxia você tem um pessoal tático mas tá ruim o áudio aí Simval não não o teu áudio tá bom tá legal não que eu falava que a gente falava que esse pessoal é estático que às vezes não tá que vê naquilo do campo tem um comentário aqui do Chapajé que tá falando de deixar jogar deixar fluir e perde a naturalidade do jogo né então eu até pego um gancho que tá de Japão por exemplo se você pega o time do Iniesta que é o Vicelcob ele tenta aplicar a mesma coisa do Barcelona que também é a mesma coisa do Diniz que não é ruim mas o difícil é quando perde objetividade ou perde fazer aquilo facilitar o jogo como é que fez o Jorge Jesus né tipo reduzir o campo fazer aquilo jogar de uma forma mais inteligente e o Vicelcob afundou da mesma forma é curioso pra você ver você lembra na época que você atrasasse a bola pro goleiro a torcida te matava sim até que podia pegar com a mão na bola o pessoal chiava chiava hoje hoje não hoje primeira coisa é você devolver a bola pro goleiro pra poder sair lá jogando não cara eu vejo que hoje em dia não existe mais coletivo né o jogo é muito mais rápido mas hoje nunca tinha visto isso eu gostaria de até perguntar pro treinador que eu já trabalhei se ele jogasse qual seria a dificuldade como no 4-4-2 que os dois atacantes tinham que marcar dentro do campo do adversário bem mais alto a linha porque hoje em dia não né se retrai praticamente o jogo é feito dentro de um quadrado só do campo né dificilmente você vê jogadores do outro lado e vice-versa quando vai atacar entra todo mundo aqui quando vai atacar isso aqui então muitas vezes eu não entendo isso cara eu não entendo mesmo como é que quem que mudou isso como é que mudou cara essas coisas assim a evolução ah é a evolução mas pra nós cara não tem evolução nenhuma nós eu eu posso ter enganado pelo amor de Deus eu acho que a gente regrediu muito no futebol hoje em dia pra nós termos um campeonato brasileiro competitivo nós precisamos do equatoriano do boliviano pelo amor de Deus eu não tô menosprezando a ninguém entendeu é a gente precisa do colombiano sabe então são eles que são os astros do nosso campeonato cara então eu acho muito estranho isso é uma pergunta que ele deixou aqui eu vou aproveitar o gancho que faz sentido eu espero que seja Flamengo sabe por quê é um futebol melhor o Inter fica pra nós né eu torço muito pelo Abel que é gente finíssima fomos campeões juntos mas não tem um futebol alegre pra poder o Flamengo por mais quem não sei de Flamengo o ano passado ele resgatou a credibilidade do nosso futebol deu graça ver jogo o gostoso de você ó Jorge você torce pra quem? Ponte Preta Abel Abel você não sabe a escalação o ano passado você não sabia a escalação do seu jogo do seu time o time do Flamengo todo mundo anos passados sabia quem era o jogador dos 11 porque ele ficou marcado com a gente tão bonito que era ver o Flamengo jogar cara hoje em dia tem que fazer o álbum do campeonato brasileiro no meio do campeonato tem que fazer um recall porque troca todo mundo o Flamengo ano passado ele conseguiu resgatar isso pra gente de nós pô a gente ter a saber o lateral direito é o Rafinha o zagueiro é o Mari e o Rodrigo Caio o lateral esquerdo é o Gustavo Luiz Gustavo Luiz não o Felipe Luiz aí tem o Arão e o Gerson aí tem a Rascaeta o Everton Ribeiro você vê Gabigol e o Bruno Henrique você vê então é fácil de você era previsível e funcionava isso que é foda desculpa eu sou foda muitos anos que a gente não via isso é a mesma coisa se você falar agora do Palmeiras cara não tem novidade nenhuma ele ter feito aquilo que fez pô o time do Palmeiras o Palmeiras já fez muitos esquadrões muito melhor que não conseguiram ganhar Libertadores não conseguir nem chegar agora esse aqui os 90 né os Parmalat minha nossa todo mundo gosta do Abel não tem como mas é o Abel o Abel é uma pessoa fantástica cara o Abel o Abel ele é da antiga ele é aquele paizão que ele chega pra você e diz cara eu te amo eu sonhava em trabalhar com você entendeu então ele já te ganha nesse sentido aí o Abel vai o Abel pô ele consegue agrupar todo mundo ainda mais agora o que tá bonito de ver ele levou muita porrada né cara e aí parece que papai do céu foi e colocou a mão nele e falou assim ó meu filho eu tô te maltratando muito dizendo que você tá acabado então eu vou te dar essa oportunidade em relação a isso sabe e é gostoso até pelo sofrimento de vida dele pessoal né com a tragédia em campo fora muito mais fora de campo né então é por aí mesmo agora é curioso que entrou um público que a gente herdou do André mas você vê como você rodou bastante o Brasil você puxa o gancho de muita conversa de gente que viveu o Brasil que é de várias partes do Brasil mas acho que até o fato dos clubes mudarem menos no passado você tem as histórias né hoje em dia é muito difícil ter história tem time ganha título você não lembra do time né então é um negócio você sabe uma curiosidade que eu tenho eu comento principalmente com meus amigos eu acho que eu devo ser se tiver outro pode me corrigir eu sou o único jogador acho que no Brasil que só jogou categoria de base e ele é marcado dentro do clube como ídolo sem ter jogado assim marcado como profissional eu a portuguesa eu costumo dizer que a portuguesa é minha mãe porque eu falo ah sim Valda portuguesa sim eu sou a portuguesa aqui em São Paulo eu sou a portuguesa mas eu só joguei categoria de base na portuguesa se você vê minha história dentro do profissional não me deixaram jogar assim como muitos daquele meu time de 91 fantástico e simplesmente eles não deixaram eu fazer história no profissional me emprestavam pra tudo quanto é lugar e eu não ficava pela necessidade de estar sempre contratando sempre estar na modinha pra poder estar na mídia então eles deixavam muitos jogadores se perder por causa disso da necessidade de estar sempre contratando pra ser a quinta força de São Paulo e aí eu falo assim gente como é que eu posso ser ídolo se eu só joguei amador pra você ver que o meu amador foi tão forte foi tão marcante que tá aí as pessoas lembram da minha taça São Paulo na minha história como profissional da portuguesa eu devo ter uns 25 gols é muito pouco pra um atacante pra dizer que é um ídolo é muito pouco e eu tenho essa coisa marcada dentro da portuguesa que a minha mãe a mãe que me fez e mandou pro mundo e aí te mandou pro mundo você falou a gente tava falando de Suíça mas o que mais consegue falar de fora de experiência que você falou que passou em outros lugares mas um período mais curto eu fui a Dubai cara eu joguei no Alnars de Dubai e eu cheguei pra fazer um contrato de 5 meses eu consegui ficar um mês só eu cheguei lá fazia 40 dias que eu tava parado aqui e os caras me contrataram aí eu cheguei e avisei os caras ó tô parado no Brasil agora é férias eu preciso treinar o cara falou não daqui 12 dias tem derba eu falei não eu não posso falou não você vai aí me colocaram pra treinar 40 minutos 2 dias o resto era tudo bola treinava-se pra você ter uma ideia 6 e meia da tarde porque durante o dia os caras trabalhavam eu passava o dia inteiro sem fazer nada morava dentro de um hotel então eu não me condicionei nada e aí eu fui jogar eu não cabeceava eu não dribrava eu não chutava eu não fazia nada eu não tava bem preparado e os caras começaram a falar que era uma farsa eu era uma farsa que enganaram os caras e aquela coisa toda eu falei meu eu avisei vocês hoje em dia não tem mais bobo eu na ponta dos cascos você pode ter certeza que você contratou o cara certo mas se vocês não me der o tempo não vai ter pra ninguém aí foi indo foi indo as coisas não foram melhorando não foram melhorando aí os caras recidiam o contrato e vim embora mas eu digo uma coisa você foi pioneiro de Dubai né impressionante foi que cidade que cidade eu me eu me arrependo de não ter ido preparado pra Dubai porque de repente hoje eu estaria até hoje por lá naquela cidade fantástica não sei se aguentava também porque não é fácil também não você queria tomar uma cerveja você tinha que pegar no câmbio negro a dificuldade você queria você tinha que ir pro deserto então o árabe você perguntava o que ele fazia ele falava assim eu sou chefe ele sempre chefe entendeu e então eles podiam olhar pra tua mulher você não podia olhar pra mulher deles senão você era preso entendeu aí tava perguntando como é que eu em idioma eu em Dubai eu não falava inglês eu sofria o quem me salvava lá era o até faleceu o oceano que passou aí o Flamarion que era um volante jogou no Guarani ele traduzia pra mim agora na Suíça era tranquilo eu aprendi italiano é uma coisa que eu tenho na minha vida até hoje eu brinco nos meus grupos eu só falo italiano eu só escuto música italiana eu adoro meu maior fã eu sou fã meu maior ídolo é Eros Amazotti que eu tenho eu fui tive uma felicidade o ano passado nessa época aqui de ter ido em São Paulo no show dele então quanto a língua o italiano ficou marcado na minha vida que eu uso ele no dia a dia não tinha que andar vendado não, né em Dubai as mulheres as mulheres em Dubai funciona assim todas tem que colocar o véu no cabelo e é o marido que determina se é só o véu ou se você quer tampa só deixa o olho ou você quer a burca toda o marido que decide sobre isso sabe e olha que Dubai ainda era aberto você quer ver a cidade 150 quilômetros é a capital que chama Abu Dhabi em Abu Dhabi já era mais fechado você já não conseguia a cerveja você não conseguia mais as coisas bem mais restrito do que Dubai sim eu estava falando com um jogador que hoje está em Malta e ele falou da passagem dele na Arábia Saudita no interior da Arábia Saudita ele é casado com uma francesa diz que os caras viam a francesa sem ver é um extraterrestre lá então o negócio o Sérgio Soares o treinador ele tem uma uma passagem interessante ali no mundo árabe que ele jogou na Arábia Saudita e ele foi treinar e a mulher dele simplesmente saiu pra fora de short pra jogar o lixo e voltou correndo a hora que ela voltou o cara tentou invadir a casa dela pra estupar ela porque isso pra eles não tem entendeu a outra que ele conta que ele ele estava no mercado e aí ele ia numa gôndola tinha uma mulher que olhava pra ele ele ia ao outro canto e a mulher olhava ele largou tudo que estava na mão e vazou pra casa porque se pegam ele também olhando ele vai preso ele vai então ele foi embora pra não ter problema pra não ter problema com ninguém comprar óculos escuros e sair correndo bem fechado ali sabe aquele mundo hoje em dia deve ter mudado um pouco mas andar dois passos por lado deve ser pesado pra mulher é complicado é aquela coisa deve ter mudado mas não tanto eu acho que pra aqueles lados ainda eles tem você não viu ali o príncipe o rei de Dubai que deu agora que ele aprisiona a filha a própria filha tem que ficar dentro da casa aquela coisa toda ela é rebelde é o mundo deles não sei se eles estão errados não porque do jeito está o nosso mundo aqui tem até uma entrevista que até no canal do André eu puxava o gancho que eu fiz uma entrevista com um jogador hoje de manhã na madrugada que ele é ídolo na Indonésia ele saiu da base do Corinthians saiu do Brasil com uns 25 anos está 12 anos na Indonésia ele fala cara aqui tudo funciona tudo limpo ninguém te rouba mas também porque o governo é tão bom de ferro que dá medo na galera daí você pode falar pô é tenso isso não é tão bom mas tem 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 formas de ver né acho que é e você que vai viver é o estilo de vida deles que você não vai pensar que ele é Brasil não que senão você está pego né eu tenho eu converso muito com o fisioterapeuta que era da portuguesa ele está na Tailândia cara aí ele fala que lá também tem um time ele está num time rico pra caramba lá praticamente quatro horas da capital não sei nem qual que é a capital da Tailândia deve ser Bangkok né não sei se é Bangkok é o mais famoso mas não sei se é é eu não sei que ele falou que as praias praia dizia então quem estava lá também quem levou ele pra lá foi o Diogo jogou portuguesa jogou no Flamengo no Palmeiras ele dizendo que lá também tem umas regras que a hora de rezar é a hora de rezar e tem que se adaptar a isso mas mesmo assim como ele se adaptou está no baile de algum lugar já fazem seis anos que está por lá sim o Diogo é o Diogo é herói lá o Diogo agora está no Patão United de Bangkok ele estava antes no esqueci o nome agora do time foi um bom tempo no outro clube e poxa está arrebentando arrebentando é ídolo mas que nem você falou também tem quem vai ver no canal tem entrevista aqui com jogador ex-base Flamengo ex-cruzeiro que também não conseguia jogar um pouco daquilo que a gente fala o cara tem talento e tudo e não dá uma chance para o cara jogar teve que buscar o espaço fora ele rodou os quatro cantos cinco cantos até é meio estranho mas ele rodou cinco pontas de Itaí e da Tailândia e falou que eram mundos totalmente diferentes ele morou em cidade turística morou em cidade super tradicional morou em cidade prática de muçulmana e é tipo tem que respeitar muito a regra de cada local cara o sofrimento é grande você só passando mesmo para depois você dar valor que que não foi fácil não sabe hoje em dia mesmo eu vejo as pessoas eu falo assim rapaz você está vendo hoje esse corpinho aqui mas não foi fácil não eu costumo dizer muitas vezes cara para mim ter conseguido jogar o nível que eu consegui eu tive que ralar muito eu ralei demais eu sabia que eu tinha minhas limitações que eu precisava muito mais dos companheiros do lado para mim poder sobressair e final de ano quando eu vinha para Andradina eu ia treinar eu tinha 30 dias eu passava 10 dias sem fazer nada depois eu começava a treinar porque para mim poder chegar lá num estágio acima de todo mundo para mim não cair na minha deficiência sabe eu chegava aqui cando eu lembro que o Bentinho falava para mim assim cara se eu tivesse eu não sei o que você tem mas se eu tivesse essa coisa essa força de vontade que você tem essa certeza da sua capacidade eu era melhor do mundo sabe eu sabia das minhas limitações então eu nunca tentei relaxar eu sabia que se eu relaxasse as coisas não iam acontecer na minha vida sabe e eu só tem uma entrevista que ele fala acho que é o meu que é o Terrenio até ele menciona que para ele tinha muita clareza ele sentia muito sortudo de ter ido para a base do Cruzeiro mesmo não se achando um grande jogador na época que o Cruzeiro estava grande e ele tinha clareza que ele não ia ser o craque mas ele poderia ser sempre o melhor segundo jogador o melhor assistente focou naquilo se cuidou naquilo e pô quem pegar o currículo do Belete vai ver que é difícil achar outro brasileiro tirando o Daniel Alves que ganhou tanto quanto ele ganhou em tanto clube grande com consciência disso eu falo sempre o seguinte sabe eu não nasci com o dom sabe eu me tornei jogador de futebol pela necessidade eu tinha dois irmãos dois irmãos tenho dois irmãos que tentaram a todo custo ser jogador eles não conseguiram porque não pagaram o preço e eu vendo aquele sofrimento deles eu falei assim eu tenho que conseguir e eu quando toda vez que eu voltava pra casa de final de ano o pessoal tava risada na minha cara dizendo que pô você não tem jeito bons são seus irmãos e eu escutei isso muitos anos na minha vida dizendo que como que você conseguiu que o bom era seus irmãos aí cara com o tempo eu achei a palavra certa eu ficava bravo eu parei de ficar bravo porque eu já era realidade então não tinha que ficar bravo falei assim meus irmãos eles eram bons nas pernas você pode ter certeza eles eram muito bons nas pernas só que eles eram muito fracos aqui eles não pagaram o preço eu não eu paguei o preço eu era muito forte aqui e aí me deixaram eu aprender e eu não sou burro eu aprendi direitinho e as coisas aconteceram na minha vida fortaleci minhas pernas e ela foi me levou onde eu cheguei e é curioso acho que cada um enfim qualquer profissão cada um às vezes atinge sucesso por N motivos você teve que você teve a consciência de ter que se provar sempre pra si e pros outros até então virou até seu mecanismo você acha que isso influenciou muito como empresário? como empresário como assim você disse? ah tá entendi como a vida que eu levo hoje isso a vida que eu levo hoje cara eu tenho muito sentido eu tenho comigo que tudo que eu fui fazer na minha vida eu sempre eu tive minha opinião eu sempre tive minha opinião mas eu sempre fui perguntar pra alguém mais experiente o que ele achava disso então não é que eu ia pegar a opinião da pessoa não é que eu fazia pra depois ir perguntar não nunca fiz isso na minha vida até hoje antes de tomar qualquer decisão eu pergunto eu vejo eu analiso então isso que me fez muito conseguir vencer sabe em relação a isso eu lembro que vários jogadores estão aí até hoje com umas ações não sei se você vai lembrar existia uma reunidas boi gordo virtual virtual o primeiro dos rolos entendeu então muitos jogadores tem jogador com um milhão jogador com dois milhões que fizeram uma ação coletiva e estão tentando através dos Estados Unidos resgatar isso aí e tinha um cara que ele vivia no hotel sempre rodeando pra poder e tinha jogador que já tinha comprado e resgatado várias vezes as cotas e te empolgava eu liguei pro amigo meu aqui que hoje é meu sócio até perguntando pra ele sobre boi virtual eu falei virtual ele me pegou assim vem cá ele fez eu abrir uma inscrição estadual fez eu abrir eu fazer uma marca pra mim e vamos lá pra comprar os boi falou tá vendo ali tem sua marca ali ninguém te rouba não tem virtual virtual dentro do computador o cara fecha o computador ele leva embora que você vai fazer o que com ele então isso aí foi uma das coisas passado oito meses depois disso pra você ter uma ideia a reunião dos boi ela faliu ferrou com todo mundo ele bateu nas minhas costas tá vendo no virtual onde vai vai lá no pasto que seus boi tá lá então eu nunca fui de escutar de não escutar as pessoas ou fazer pra depois perguntar então isso me ajudou muito na minha na minha carreira em si sabe é pra mim poder virar um empresário pra mim poder é a outra frase que eu tenho é o homem é rico pela renda que tem se ele tiver uma renda ele tem 10 mil de renda ele pode gastar 10 mil então não adianta você ter terreno 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 que terreno dá despesa o terreno você tem que pagar o IPTU dele então você tem que saber disso que aí eu vi de mexe o jogador tem muita essa ilusão de comprar chacra né uma chacra né e eu fui comprar esse meu amigo que falou assim chacra você é louco o que que dá de renda você tem que comprar renda você vai comprar o celular você vai pagar 3 reais quanto ele vai te dar por mês vai dar 5 reais você vai comprar uma corda então você tem que somar e ter a sua renda a chacra o cara vai lá tomar banho na sua piscina comer da sua carne beber da sua cerveja é deixar a sujida pra você e falar mal de você ainda só dá despesa se for comprar coisa sua né se não for pra isso não compre despesa compre renda então eu escutei muito essas pessoas sabe ô Simval vai virar consultor financeiro pro mundo de futebol hein Simval é sério exemplos reais cara eu já falei uma vez eu gostaria de falar um treinador que eu que trabalhou comigo eu queria falar pra esses caras o que é o depois o depois é difícil cara é pra esse canal aqui é pra mostrar pra galera cara o depois ele é difícil demais se você não se preparar você perde família você perde a sua identidade você não aceita que você tinha tudo daqui a pouco você não tem nada você deixa a sua mulher com os carrão com cartão de crédito aí você para de jogar vem a depressão porque você não ganhou mesmo você não guardou por onde e aí você começa a brigar dentro de casa quer bater nos seus filhos sabe então isso te prejudica pra caramba é o que muitos não acordam que eu era o eterno garoto da lusa eu era o gordinho de novo horizonte e passou e vai passar pra eles então não adianta você pensar que não acaba acaba aí muito rápido cara e se prepare porque a sua vida não acabou quando você acaba de jogar futebol que eu já falei lá no início miseravelmente você tem mais 35 anos pra viver de que maneira você quer viver esses 35 anos é uma opção da tua vida né quiser viver o momento você vai viver o momento e depois você vai e eu preferi viver o depois eu fui ter carro importado com 28 anos de idade e o carro que eu tive foi um Audi a3 eu comprei a casa da minha mãe eu comprei o meu apartamento eu tirei minha mãe da periferia pra depois quando o Bebeto eu joguei com o Bebeto da minha satisfação da minha vida ter na frente aí o Bebeto no Vitória né e o Bebeto comprou um Audi pra mim na Audi com desconto de quase 20 mil reais que o Birajara Guimarães deu pra gente então foi aí nessa aí nessa hora eu não conheço eu não tenho eu não tenho rasgadinhas mas o jogador não ele quer comprar os carros hoje de 400 mil caramba quatro e vamos ver se ele vai ter estrutura pro depois ele conseguir manter né não é questão é você manter a sua qualidade de vida é assim por uma estreia de canal foi negócio porra o Jorge a minha filha ela fala pra mim eu tenho minha filha mas ela fala assim pai eu não consigo entender na época que você jogava eu ganhava 40 contos por mês era dinheiro pra caramba sabe pô não é que a gente vivia mal mas cara não tinha isso por exemplo você parou de jogar agora pô nós vamos nos Estados Unidos nós vamos na Disney não sei o que aí eu falei pra ela filha hoje o dinheiro é meu a firma é minha ninguém me manda embora naquela época quando eu errava gol no domingo eu não sabia se na segunda-feira eu ia me mandar embora eu tinha um contrato de 10 meses ou um ano e me mandavam embora então eu tinha uma insegurança muito grande então eu tinha que guardar e fazer o dinheiro pra que pudesse agora a gente tá bem agora não agora eu que mando as pessoas embora porque a firma é minha mas não tava andando porque tá crescendo tá prosperando tá planejando tá pensando nesses anos à frente não à toa você é o convidado pra abrir o canal porque acho que teve uma carreira muito boa teve suas dificuldades que é importante mostrar também que acho que tem cara que é legal contar os caras que foi histórico naquele clube e tudo mas não que também não tenha sido difícil pra pessoa com certeza deve ter sido seus problemas mas às vezes o caminho é mais fácil mostrar pra quem pegar o vídeo todo vamos ver que o caminho pra Europa também não é o sonho dourado e esse pós acho que esse pós é muito interessante é interessante demais cara porque você você não tem a noção do que a dificuldade que é o se você não se preparar eu encontro eu vejo muita gente que ganhou muito mais dinheiro muito mais dinheiro do que eu sabe só que é opção de cada um os caras eles foram inventar de viver o momento e eu não sei se eles estavam errados se eles estavam certos entendeu e é de cada um e depois hoje eles verem que um dia desse até um amigo meu um atacante que jogou no Vasco no Corinthians e tal e perguntaram pra ele ô fulano se você hoje você ganhasse tantos você repetiria todos os erros que você falou assim eu gastaria tudo de novo então honesto né honesto o dinheiro que tá escrito no meu nome lá eu gastaria tudo de novo eu faria tudo de novo entendeu aí eu vivi tá certo ele a opção de vida dele sabe o certo e o errado é de cada um sim cada um vai levando as consequências disso mas acho que sofrer juntos né em relação a isso você escolheu você escolheu levar o caminho certo trabalhando duro com humildade ouvindo os outros fez gol no Maraca levantou troféu e eu escolhi colocar você aqui e você teve que topar tudo bem mas eu escolhi colocar você aqui pra inaugurar vamos embora né então acho que pô é é legal contar os detalhes das histórias e você começa até a imaginar né no nível de detalhe pô viver aquele momento sentir o emoção do lugar acho que é que acho que até o futebol no passado ele qualquer coisa mais passado ele fica mais folclórico né mas que de fato tinha mais isso né jogador com mais personalidade uma série de outras coisas então é mais legal contar a história assim cara e outra coisa tá não pensa você quem tá nos assistindo que eu não vivi eu vivi tudo isso que viveram aí sabe só que eu cansei de ir pra as vezes cansei não as vezes que eu fui na 4x4 as vezes que eu fui ali em São Paulo também eu não paguei alguém pagou eu não paguei então eu sempre tive a consciência que esses lugares era gostoso de você ir você conhecer e ponto não era um momento de você ficar ali igual as pessoas se empolgam e dar sequência naquilo ali na sua vida sabe eu conto sempre a história quando eu cheguei no Botafogo eu cheguei no Novo Horizontino e eu cheguei já fazendo gol estreia aquela coisa toda tal e eu tô dentro do vestiário daqui a pouco você anda do meu lado Stefano e Ceciano e falando assim você é fera eu olhei assim eu falei cara eu cresci vendo esse cara e o cara vai falar pra mim que eu sou fera porra então se você não tem uma estrutura uma base ali você sai a hora que abri o vestiário porque no Maracanã é assim tem o vestiário do Botafogo e o vestiário do Flamengo aí cara a hora que abri o meio assim no vestiário do Botafogo tinha lá um pouquinho até maior que você entrava no vestiário do Flamengo cara que que é isso não é possível só se olhava assim o Renato sacaneava vem cá vem cá lá não tem isso não e chamava a gente de persa e essas pessoas todas aí falavam que você era fera que você era pô teu trabalho é sensacional eu sou flamenguista mas você é fera não sei o que e aí te convidavam pra pelada te convidavam pra passeios de lancha em ilhas pra passeios de helicópteros então se você teve um momento que eu me acordei na minha vida que eu falei assim gente peraí eu tô tendo tudo isso aqui por causa do futebol porque eu tava indo treinar cara e aí eu tava com pressa de ir embora porque tinha muita coisa boa lá fora pra fazer e aí eu ia fazer tudo aquilo lá mas o meu rendimento ia cair aqui aí eu acordei pro mundo comecei opa primeiro aqui a hora que eu terminar aqui eu apareço se tiver terminado o problema de vocês mas primeiro vou me dedicar a isso aqui que é o que tá me dando essa coisa aí fora entendeu então essa consciência aí que é difícil o cara ter é teve consciência botou bola na rede levantou o troféu e infelizmente o clube que te permitiu fazer isso putz caramba tá difícil tá difícil né então acho que é eu não sei se consegue se reerguer não porque eu passei em 93 e 97 e até hoje ele dentro de todo esse período ele não conseguiu se reestruturar sim ele se se reestruturar não ele se estruturar ter uma boa academia ele ter sabe é uma boa uma boa fisiologia ele simplesmente ele até hoje ele tem a dificuldade administração dele administração arcaica é que não progride que só suga do clube não dá nenhum benefício pro clube são os considerados aqui no interior hoje a gente chama dos coronéis né ainda tem coronel porque o Vasco é difícil você precisa do milagre rápido não existe milagre rápido não existe pode ter um golpe de sorte mas milagre rápido não existe porque se você porque se você ver hoje quem é que que aceitava que o Eurico fazia mal pro Vasco e hoje as pessoas tem que ver o tanto que o Eurico fazia mal pro Vasco o Vasco tá nessa paradeira e nessa quebradeira porque ficou muito tempo numa administração de coronel igual do Eurico Miranda entendeu esse sobe desce sobe desce e um clube não se profissionalizou entendeu então hoje eles acordam pra isso é igual o Botafogo agora dizendo é o pessoal fala muito negócio de que muito tempo quem tá lá também e não se vê benefício em nada é o cada um no seu jeito não tem nada contra ele mas o Montenegro as pessoas comentam muito agora que tão vendo que ah mas o Montenegro tá lá mas por que que ele não coloca uma gestão tão boa igual foi feita no Ibope deixa o Simval falar muito acabou o fôlego do homem eu pedi uma água pra minha filha aqui pra poder não mas vamos lá só pra gente não prolongar tanto mas é curioso a gente parar pra pensar que na época que você tava os clubes todos tinham uma situação muito parecida fora de campo dentro de campo todo time tinha um 10 bom 9 bom os times ganhavam títulos todos ganhavam acho que o Flul ganhou o Flul ganhou com o Renato dando barrigada todo mundo ganhou o título joga 30 anos depois você vê o que aconteceu então é tese todo mundo saiu do mesmo ponto tá o Flamengo tinha mais torcida tinha mais chance de fazer receita mas nesse mesmo período o Flamengo também quase afundou então é ou seja e eles não se acordam que você pode ver aí olha a Série B nossa como é que vai ser e a tendência se não se reestruturarem é muito tímido pra Série B minha ponte não sobe hein cara desculpa com tanto tímido assim desculpa o Corinthians se realmente acordar pro mundo tá dizendo se a torcida realmente deixar ele fazer essa reestruturação eu acho que é o caminho certo pra que as coisas não piorem colocar só os garotos eu não digo nem só os garotos o Corinthians tem que fazer um time competitivo ele tem que achar uma maneira de ser um time competitivo em relação a isso coisa que o Botafogo não fez o Cruzeiro aí que tá são as gestões contratando você sabe um clube dizem que agora arrumaram um cara pra poder tá fazendo todas essas contratações com o Atlético Mineiro eu quero ver o Atlético Mineiro daqui dois anos três anos sim uma bomba relógio aquilo lá as dívidas começaram a bater na porta lá é o próximo o próximo Cruzeiro da vida é porque o Cruzeiro teve um puto eleito ganhando tudo assim como o eleito do Atlético é fenomenal mas cara se der uma faisquinha entendeu e aí e aí fica complicado em relação a isso eles não acordaram que é que muitas vezes o dinheiro não é deles né o dinheiro não é deles então eles começam a fazer loucura e resumindo o lugar de futebol é onde pode fazer muita maracuta então todo mundo quer tá no meio é muito esquema cara é muito esquema o cara me falou uma coisa sobre um determinado dirigente aí que ele só contrata jogador e só vende jogador pro leste europeu você já percebeu sobre isso não né o leste europeu ele não pede nota ele não dá nota é mais fácil entendeu digamos assim do jeito que a gente queira dizer com a é mais simples entendeu você pode ver que tem só faz negócio com o leste europeu porque você não precisa provar realmente os valores nem de lá nem de cá é você ainda viveu o lado mais romântico sim qualidade com idolatria que acho que hoje é difícil hoje o cara ganha muita grana o pessoal segue mas acho que não chega a ser ídolo quantos ídolos tem nos clubes grandes atuais a gente pensar que o Rogério já aposentou faz um puta tempo a gente que vive de interior vai fumar galho no Guarani mas depois quantos outros o destaque do campeonato brasileiro é o Vina o Vina o Campeonato Kaiser mas a gente fala que você não é o gênio da bomba vamos eleger ali o melhor do campeonato você vai pensar um monte porque não tem cara não tem sabe não tem você sabe onde nós vamos eu vou dizer um que você você vai falar é verdade eu esqueci dele o Claudinho do Bragantino não aquele não jogou muito na ponte não não quero falar dele não eu não me dava pela ponte também verdade esse você vai ter que colocar aqui você vai ter que colocar Claudinho e Marinho Marinho realmente redenção Marinho 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 concordo concordo Marinho eu acho que ele acertou aí que o Marinho com certeza agora você não consegue encher uma mão cara de destaque você não consegue e eu trago um jogo engessado do jeito que hoje em dia é difícil o jogo do Flamengo mesmo por exemplo jogadores do Flamengo o Gerson ele já não conseguiu manter o mesmo nível aquele padrão do ano passado o Gabigol também não caiu muito a qualidade no time do Flamengo praticamente todo mundo caiu muito manter é complicado demais o time do São Paulo o Luciano o Luciano carrega o time fala mas ele precisa que a bola chegue aquela coisa toda o time igual as pessoas tipo assim eu sou muito amigo do Cuca eu falo com o Cuca diariamente e eu falo pra ele você está tirando o leite de pedra o time do Santos é fraco tanto é que na final nitidamente deu pra ver o português armou um esquema no qual o Soteudo e o Marinho não mandaram e o Santos morreu porque o jogador é um time de dois jogadores só que joga aberto ainda isolou eles no canto e ferrou e acabou matou eles o Santos não conseguiu dar um chute deu um que quase vai no ângulo lá o único ali então não tem grande surpresa o Palmeiras também não tinha surpresa nenhuma tanto é que depois levou o que levou no Mundial fez aquele gol por acaso tudo então nós estamos muito pobres o nosso futebol e as pessoas querem enfiar a garganta abaixo que não que o nosso campeonato é o melhor não gente não é não não é melhor não é melhor nós temos que voltar a tomar conta das nossas categorias procurar fazer jogador se nós não fizermos jogador é que está complicado que esses empresários fortes que tem hoje em dia as pessoas deixam de investir na bolsa de valores para investir em jogador então tem muitos interesses por trás o dinheiro o retorno é muito mais rápido tem muito mercado né também muito 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 é Silval você botou bola na rede na melhor época tudo bem talvez não de grana talvez não de grana mas é cada um na sua época eu também era sim proporcionalmente hoje hoje o negócio extrapolou eu fico imaginando hoje eu não falo nem eu vou falar eu ganhando hoje duzentão hoje eu guardaria hoje cara vou te falar eu guardava uns cento e oitenta aí você põe ao ano quanto dá isso cara e você tem que ver com o seguinte o jogador ele consegue fazer o seu o seu pé de meia se ele conseguir fazer de cinco a seis anos um salário acima de oitenta contas você pode ter certeza se ele se ele conseguir ganhar durante cinco a seis anos uma média de oitenta conto oitenta cem mil tá bom tá imagina você Jorge por mês entendeu você vai ganhar vintão ou você vai você vai gastar vinte por mês pra viver bem e vai guardar oitenta você imagina durante cinco anos isso tá aí você vai saber investir o seu dinheiro pra que depois você reparar eu vou ter uma vida legal se o cara conseguir só que não é fácil tá é difícil são pouquíssimos que tem que recebe mas aí vem contusão você não consegue manter o nível de qualidade daqui a pouco você vai pra outro clube é que hoje tá mais fácil né porque você faz contrato de três anos então é três anos a oitenta contas então é muito mais fácil na minha época que era difícil em relação a isso contrato de seis meses contrato de um ano aí se você por exemplo fazia contrato de seis meses pô você machucava aí ficava cinquenta dias parado sessenta dias parado praticamente o teu contrato ia embora acabava então você tinha essa dificuldade pra poder renovar e fazer contratos melhores então hoje financeiramente realmente é mais cômodo pro cara tipo mas você viveu um ápice técnico acho que daqui não a gente ganhou mundial esteve finalista e putz Brasil dá pra ter time B e C e o C ganhado A hoje em dia a gente não consegue fazer um time A teve a consciência do que devia fazer depois tem feito isso com não com calma mas com serenidade a consciência do que devia ser feito o que que tá vindo pra frente ainda Silvão esses outros 25 anos que você fala já que era 35 agora sendo 25 cara eu o que eu quero o que eu penso é poder administrar minha vida da melhor forma possível e viver eu viver daquilo que eu construí eu quero dar uma condição continuar dando uma condição boa pros meus filhos mas o que eu construí é meu eu falo pra eles direto não pense vocês o que eu tenho aqui é meu e da mãe de vocês eu vou dar todas as condições de vocês e eu vou gastar o meu dinheiro todinho e eu e sua mãe nós vamos gastar torçam pra que sobrem pra vocês nem o cachorro gostou Silvão nem o cachorro curtiu nem o cachorro gostou torce pra que sirva sobrem pra vocês e vocês vão levar uma sorte do caramba sabe por quê? porque eu não sou louco vai sobrar eu falo de falar pra eles vai sobrar você pode ter certeza é mas não dá pra ficar contando vai sobrar não a vida te mostrou que na Suíça que mesmo na Suíça a bola não chegava pra ti e quando chegava não sobrava não sobrava a dificuldade eu passei eu passei dois anos três anos na Suíça eu consegui fazer vinte e três gols cara porque na marra eu vejo eu vejo meus gols que eu tenho no meu DVD assim rapaz eu tenho dezessete gols de cabeça e mais ou menos cinco ou seis de pé era muito forte na cabeça eu era muito forte na cabeça sabe eu falei rapaz do céu como eu era bom assim parecia que a cabeça era como se estivesse colocando com a mão a minha qualidade de o meu tempo de bola sabe eu hoje quando eu eu tenho meus amigos aqui eu pego os filhos dele pra poder dar um treininho né eu tento passar pra eles em relação a isso tentar ensinar alguma coisa e aí eu começo a contar né em relação a isso aquela nostalgia né tentar passar pra alguém adiante já que meu filho não quis jogar futebol eu falei deixa eu tentar passar essa qualidade pra alguém não ficar não morrer comigo entendeu deixa eu ensinar alguém a também conseguir cabecear tão bem é é uma habilidade hoje com o campo cada vez mais reduzido aproveitar um espaço mal aproveitado você tem que ter a percepção né hoje em dia você tem que estar muito mais ligado cara eu falo direto que hoje pra jogar futebol hoje eu ia ter uma dificuldade eu ia ter que me readaptar porque eu nunca admiti que o zagueiro me pintasse e o zagueiro que afintasse entre avantes toda hora cara ou ia tomar a bola deles ou ia dar muita porrada deles ou ia tomar muito amarelo com porrada ia virar ídolo também hoje em dia vai ficar aí enfim ia virar ídolo sem clube mas ia virar ídolo como dizia Júlio César Leal os zagueiros tem que zagueirar os meias tem que mear e os atacantes atacar vem inventar por isso que eu não gosto não gosto do estilo de jogo do Diniz porque eu acho que não tem base ele pegar se o goleiro fosse bom com o pé ele não era goleiro porra era obrigado o goleiro hoje a ser bom com o pé não ele tem que ser bom é bom que ele seja mas não é o pré-requisito acho que acima de tudo não é o pré-requisito cara então todo mundo tem que bater falta igual o Rogério hoje entendeu pô não tem pra mim não encaixa esse tipo de coisa sabe pra mim eu não não vejo como uma coisa boa não não sei nem se o São Paulo fez bem ou mal em relação a isso mas já que esperou até agora eu não deveria ter mandado embora não putz verdade porque por um detalhe podia estar ganhando o título e pra você ter uma ideia uma simples fala como é que estraga um trabalho um planejamento do ano inteiro e não é uma fala nem oficial foi aqui de lado daqui assim mas ele falou com um cara que ele tinha uma liberdade com um cara que ele tinha um convite eu falei é do lado é pô perninha mascaradinho ingrato e outra por isso que eu já não jogo mais bola justamente por causa disso porque na hora do nervosismo sai cada coisa você arruma confusão depois ele serena ele falou bicho eu fui mal eu já pedi desculpa pro tia tia desculpa pra família desculpa tudo mas a bola muitas vezes não tem jeito ela te proporciona isso esses altos e baixos do zero ao cem do cem ao zero e não dá você você já não consegue mais se controlar eu lembro que em relação a isso eu tava final do campeonato paranaense contra o o Paraná o cara foi eu voltei pra marcar o lateral esquerdo fiz falta ali no Weber Roberto me expulsou eu saí xingando o Weber o meu médico entra e fala assim você não vai tirar ninguém com você sabe o que é que eu fiz assim lá um zumbi na hora que eu olhei Lúcio Flávio eu fui meti uma porrada no Lúcio Flávio ele falou assim ele me bateu aí eu ficava pô mas você é burro mesmo em vez de você pegar um cara que tinha sangue pelo menos você vai bater logo no Lúcio Flávio é o cara que é certinho tem referência lá do clube e tudo eu falei cara o doutor me cegou de um jeito que eu não vi nem quem era pra você ter uma ideia acabou nós fomos campeões todo mundo comemorando eu indo dentro do vestiário do Paraná Clube pra pedir desculpa porque eu peguei o cara errado ô Lúcio pelo amor de Deus cara não era você você apareceu ali do nada e pelo amor de Deus eu não tinha essa intenção pra poder pedir desculpa pro cara mas não é só no futebol é que no futebol tá todo mundo vendo você faz umas merda que não tem sentido né mas é mas é isso aí eu acho que é isso mas ó mais uma vez obrigado por estrear o canal a porta tá aberta inaugurando inaugurando empreendimento ou não com o Neto ou não sou de bola cara eu agradeço pela oportunidade eu acho que é bom demais você poder contar as histórias poder que sirva pra alguém em relação a a vida em si né pra que possa saber direcionar a sua carreira ou a sua vida em si né e e que a gente possa melhorar com esse futebol nosso pra nos dar mais alegria a gente ter uma satisfação de de sentar e ver um jogo né vamos ver se amanhã a gente consegue ver um bom jogo né a emoção vai ter né é é em relação a isso dizem que o Flamengo nunca ganhou do o Flamengo não tá ganhando do São Paulo né vamos ver o que 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 possa é em relação é é é é isso aí né Silvão um grande abraço pra ti vamos continuar falando valeu cara boa noite a todos aí obrigado pela oportunidade tá eu que agradeço uma vez mais tchau tchau um abraço valeu tchau tchau tchau